Um jovem de 18 anos foi preso com 10 quilos de skank, droga conhecida como super maconha. Foi nessa madrugada na casa desse jovem no bairro Vila Ipanema. O tenente Lindomar contou como ocorreu essa prisão. Veja só. Pós receber informações de colaborador anônimo, relatando que a Rua Nova Almeida, bairro Vila Ipanema, estariam de vir alazenando certa quantidade de drogas. Com isso, dizer que temos operação policial no local, as organizações Taticumob e Roque, onde após dirigentes conseguimos obter isso na prisão de um autor e apreensão desse grande volume oferecido de maconha, conhecido como skank, uma super maconha mais potente, totalizando 31 pacotes, contendo substâncias e uma balança de precisão, mais de uma excelente substância da companhia Taticumob e Asfato Atalhão.